Um dia super produtivo comigo. Comecei o dia fazendo a organização semanal no meu planner. Nesse meio tempo chegou uma caixa de recebido, já aproveitei pra gravar o unboxing. Depois eu enviei o meu cronograma de inglês de zero avançado pra todo mundo que comprou na promoção. E fui preparado do ônibus pra ir pra faculdade, muito mais cedo que o normal, porque hoje eu não teria aula, eu teria uma palestra com um diplomata sobre a carreira diplomática. Só que começou do centro acadêmico, que é basicamente quem organiza toda a palestra, a gente chegou uma hora e meia antes da palestra começar. Isso porque a nossa função era deixar tudo certinho pra hora que o diplomata chegasse. Foi uma experiência incrível, porque além dele contar como foi a trajetória dele até a aprovação, ele ainda tirou muitas dúvidas. Mas quando eu cheguei em casa, meu dia ainda não tinha acabado, porque eu tinha uma prova de teoria política no outro dia. Eu tinha basicamente quatro pensadores pra estudar pra essa prova, e como a minha base na matéria é muito fraca, porque eu basicamente não tive professor de Cilogia e Filosofia no ensino médio, a primeira coisa que eu fiz foi retomar o básico do básico de cada autor. Eu usei esse método pra estudar porque foi o que eu fiz na primeira prova, eu acabei tirando oito e meio, que pra mim é um resultado bem bom. Mas essa parte do dia em que eu tava estudando fica pra amanhã, porque vai sair estudivlog.